Rio, subsecretária-geral executiva de saúde desde o início da administração do prefeito Marcelo Crivella, Ana Beatriz Boucharaújo é a mais cotada para ficar no lugar de Marco Antônio de Matos, secretário de saúde de missionário. Com perfil técnico, ela já o substituiu em outras ocasiões, porém, de forma temporária. Se confirmada no cargo, Bouch vai herdar uma secretaria enfraquecida, depois que, na última sexta-feira, um decreto do prefeito colocou quase metade dos recursos da pasta nas mãos do supersecretário da Casa Civil, Paulo Messina PRB.Leia mais nova integração para a regulação de leitos proíbe hospitais do Rio de recusar pacientes em caminhedosa gota d'água para saída de Marco Antônio de Matos foi a criação da chamada macrofunção de acompanhamento do orçamento e de execução dos serviços da saúde MAPS, órgão subordinado a Messina que, a partir de agora, supervisiona pagamentos às organizações sociais os contratadas para atuar na saúde pública carioca. Além disso, o corte de R$ 800 milhões na pasta também pesou na decisão. O enfraquecimento do secretário, porém, não é de hoje. A crise começou em janeiro deste ano, quando Crivella nomeou o ortopedista João Bestemans como subsecretário de saúde complementar. Respondendo diretamente ao prefeito, Bestemans foi o responsável pela nomeação de Paula Travassos na subsecretaria de promoção, atenção primária e vigilância em saúde, exonerada na última sexta-feira. Em duas semanas, o secretário de saúde terá sido a terceira baixa no primeiro escalão da prefeitura. No dia 11, Cesar Benjamim, ex-secretário de educação, perdeu a queda de braço com Paulo Messina, e foi substituído por tal Massuani. Exatamente uma semana depois, Diógenes Dantas pediu as contas e foi substituído no comando dos transportes por Virginia Salerno, ex-presidente da CETI Rio. Ainda sem data para ser publicada no diário oficial, a exoneração do secretário não foi bem recebida pelo prefeito Marcelo Crivella, que tentou convencê-lo a permanecer no cargo. O secretário começou a manifestar o desejo de se afastar no início do mês, e, no último dia 14, comunicou a intenção ao prefeito. Dois dias depois, formalizou o pedido. A confirmação de que não voltaria atrás veio no fim da semana, como antecipou a colunista Berenice Seara, do extra. Braço direito nomeada pelo vereador Carlos Eduardo S.D., primeiro comandante da pasta e irmão de Marco Antônio, Ana Beatriz Buxa, médica anestesiologista e servidora concursada da Prefeitura do Rio há 20 anos. Com mestrado em saúde da mulher e da criança, e diploma em gestão pela COPEAD, ela dirigiu a antiga maternidade Praça XV, o Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador, e o Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo. Braço direito dos dois irmãos Matos, é dela responsabilidade sobre a secretaria em eventuais ausências ou impedimentos dos titulares. E, nesse um ano e meio na administração municipal, ela exerceu a prerrogativa durante um dos episódios críticos da gestão Crivella. Em agosto passado, durante uma crise que ameaçou fechar 11 clínicas da família na Zona Oeste, coube a Buxa resolver um passe com o Ceabas, que teve os repasses reduzidos.